Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Ó Clemente Há dois anos atrás, para celebrar 25 anos como pregador Eu lancei um curso ensinando a Bíblia inteira Você que quiser entender mais sobre a Bíblia, você que tirou foto comigo, quiser marcar Todo dia eu estou tentando ensinar a Bíblia de um jeito fácil e acessível para você O Instagram é bibliacommoisesrocha Tá? Arroba bibliacommoisesrocha E eu vou tentar ajudar você a conhecer mais da Palavra de Deus Nós só temos 40 minutos por causa da Santa Missa Para eu dar conta desse tema Então abra comigo por favor Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 48 Mateus capítulo 5 versículo 48 Portanto Portanto Sede perfeitos Em algumas Bíblias, sede santos Como o vosso Pai do céu é perfeito Ou como o vosso Pai do céu é santo Bate no seu peito e diga Eu preciso ser santo Eu achei horrível Bate no seu peito e diga Eu preciso ser santo Como o meu Pai do céu é santo Eu preciso ser perfeito Como o meu Pai do céu é perfeito Palavra da salvação Palavra da salvação Vamos aplaudir a Palavra do Senhor A palavra santidade aparece na Bíblia 27 vezes Dessas 27 vezes Três lugares me chamam a atenção O primeiro lugar é no livro dos Levíticos capítulo 20 Por que que me chama a atenção? É o próprio Pai do céu Que abre a sua boca santa e declara Eu quero que vocês sejam santos como Eu, o Pai do céu, sou santo O segundo lugar que me chama a atenção Mateus capítulo 5 versículo 48 O Filho, Jesus, pregando na sinagoga Abre também a sua boca santa e declara Eu preciso que vocês sejam santos Como o vosso Pai do céu Disse que vocês precisam ser santo O terceiro lugar que me chama a atenção Das 27 é na primeira carta Ou na primeira epístola de São Pedro Capítulo 1 Agora é Pedro, o Papa Ele também está pregando em Roma Há uma pressão grande sobre ele E então ele abre a boca Petrina e diz Vocês precisam ser santos Como o vosso Pai do céu é santo Portanto das 27 vezes Que a palavra santidade aparece na Bíblia Essas três me chamam a atenção Diga comigo O Pai declarou que eu preciso ser santo O Filho declarou que eu preciso ser santo E São Pedro, o primeiro Papa Declarou que eu preciso ser santo É por isso que o concílio Vaticano II O documento Lumen Gentium E o Catecismo da Igreja Católica Nos parágrafos 13, 23, 18 e 46 Declaram que o chamado universal Nesse momento agora nós vamos pedir ajuda para os universitários De Pedro até Francisco São 266 Papas Sem dúvida nenhuma O maior Papa teólogo que a Igreja Católica já viu Foi o Papa Bento XVI Comparado ao nível de São Leão Magno E é claro que na ausência de Bento XVI A nossa teologia perdeu muito Porque os ensinamentos de Bento XVI São ensinamentos preciosos E em 2013 Num discurso maravilhoso O Papa Bento XVI diz que nós Só vamos iluminar o mundo Com essas velas que nós acenderemos daqui a pouco Se a nossa família viver a santidade E então ele foi explicar sobre os degraus da santidade Portanto, os minutos que eu tenho Eu vou trabalhar esses degraus com você Na verdade eu vou parafrasear o Papa Bento XVI Explicando de que forma que a sua família Vai conquistar o processo da santidade Se alguém me ouve, diga aleluia Primeira dica do Papa Bento XVI Para que a sua família chegue à santidade Diga comigo, arrancar os pecados Diga para quem está do seu lado Arrancar os pecados E é claro Se o primeiro processo é arrancar os pecados Você na verdade precisa saber quais são os pecados Só que nós não sabemos A maior lista de pecados da Bíblia Está na Carta de São Paulo aos Gálatas capítulo 5 Mas lá não tem nem nove Então quais são os pecados que eu devo arrancar? Aonde estão escritos esses pecados? Porque seria mais fácil Eu digo para você Aonde está essa lista pecaminosa Talvez teria mil oitocentos e dezessete pecados E então você iria estudar os mil oitocentos e dezessete pecados E eliminando, arrancando esses mil oitocentos e dezessete pecados Então você chegaria na santidade Mas não existe essa lista pecaminosa O máximo que a Bíblia trata de lista de pecados São sete a nove Então quais são os pecados que eu devo arrancar? A gente não sabe E é muito interessante Que às vezes até os pregadores católicos tentam nos ajudar E aí ele diz Abandona o pecado Você que está na prostituição Você que está na BBD Desordem Fala para quem está atrás de você Desordem Fala para quem está na sua frente Desordem Bate no seu peito e diga Desordem Presta atenção Nós vamos entrar em teologia E eu vou te explicar A Bíblia diz que no Éden O ser humano está vivendo um período de santidade plena É uma palavra grega chamada Xerécter O caráter indelével Ou justiça original O cheiro de Deus está no ser humano E isso é tão fantástico Que a Bíblia diz que não é o ser humano que procura Deus A Bíblia diz que é Deus que toda tarde procura o ser humano Para tomar um café de luxo Só que quando o pecado original Entra nesse processo Ele provoca uma desordem E imediatamente Deus precisa expulsar o ser humano do Éden Porque do Hebraico o Éden é jardim das delícias Imediatamente um irmão mata o outro A primeira família da Bíblia é rasgada Porque Caim matou Abel Agora o ser humano se esconde de Deus 1600 anos depois O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 6 Versículo 23 Que o salário do pecado é a morte O que que havia no Éden? Uma ordem plena O que que aconteceu com o pecado no Éden? Uma desordem A primeira família da Bíblia entrou num processo de desordem Então o Papa Bento 16 Inteligentíssimo, aleluia Ele diz que se você quiser ser santo Degrau número 1 Você precisa arrancar os pecados da sua casa E para você saber o que é pecado dentro da sua casa Você vai ter que aplicar a palavra desordem Diga comigo Se causa desordem Então é pecado Se você não abriu a boca Eu juro que eu não volto nunca mais Diga comigo Se causa desordem É pecado Exemplo Exemplo Ter um celular é pecado? Não Só que agora você passa de 7 a 14 horas por dia no celular Você não reza o texto Você não conversa com a tua esposa Você não conversa com o teu marido Você não coloca os seus filhos no colo Você não tem tempo para estudar a Bíblia Você não ter mais comunicação dentro da tua casa Nesse caso O celular criou uma desordem dentro da sua família Nesse caso A forma que você está lidando com o celular É pecado Eu mesmo vou aplaudir Eu mesmo vou aplaudir Porque você não vai ter peito para aplaudir Eu vou repetir Você não entendeu Ter um celular é pecado? Não Mas você fica de 7 a 14 horas no celular Você não faz um carinho no teu marido Não faz um carinho na tua esposa Você não conversa com os seus filhos Os filhos não conversam com o pai Vocês não tem mais vida de oração Você não consegue rezar o texto todo dia Porque tudo seu é celular Celular, celular, celular Ter um celular é pecado? Não Mas nesse caso O celular está criando uma desordem E se está criando desordem É pecado E se você não rever isso A santidade não vai entrar dentro da tua casa Pode aplaudir É isso Exemplo número 2 Fazer academia Cuidar da saúde Ser marombeiro Crossfiteiro É pecado? Não Só que você que nunca foi à missa 7 horas da manhã Agora acorda 5 para ir para a academia Você não reza o texto Você não tem vida espiritual Você só posta coisa de academia Tudo seu é academia Você respira academia Porque tudo seu agora é roupa de academia É suplemento de academia Você não beija o seu marido Mas fala de academia Entra na live da academia Nesse caso Esse culto ao corpo Gerou uma desordem na sua casa E se gerou uma desordem É pecado E se você não rever isso A santidade não vai entrar dentro da tua casa Andar de bicicleta é pecado? Não Mas aí o camarada trabalha Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingo Que é o único dia dele ficar com a família Ele arruma 70 machos E vai andar 80 quilômetros de bicicleta Então ele não come com a família Ele não brinca com os filhos O casal não fica junto A vida sexual já foi embora há muito tempo Porque o único dia que ele tem para Deus Ele está andando de bike O único dia que ele tem para a família Ele está andando de bike Nesse caso A bicicleta entrou num processo de desordem E se causa desordem É pecado E se você não rever isso A santidade não vai entrar dentro da tua casa Você pode aplicar isso em televisão Você pode aplicar a palavra desordem em Netflix Você pode aplicar a palavra desordem em séries Você pode até ficar na Netflix Assistindo séries da Bíblia Mas se isso rouba o seu tempo Rouba a sua intimidade Rouba o seu casamento Rouba os seus filhos Rouba o seu estudo Se rouba a sua privacidade É uma desordem Se é uma desordem É pecado Fala para quem está do seu lado Chupa essa manga aí, bebezão Você pode aplicar a palavra desordem em dinheiro Você pode aplicar a palavra desordem em faculdade Você pode aplicar a palavra desordem em lazer Você pode aplicar a palavra desordem em férias Tudo aquilo que causa desordem Que não está na medida Que atrapalha o processo da ordem cronológica E pedagógica de Deus para a sua vida Coloca você num processo de instabilidade E isso gera pecado E isso tira a santidade Então segundo o nosso inteligentíssimo Papa Bento XVI Para você ser santo Você vai ter que arrancar os pecados E para arrancar os pecados Tudo aquilo que causa desordem Vai ter que ser revisto dentro da tua casa Amém igreja? Olha para quem está do seu lado com a cara feia Alguns já tem E diga Se causa desordem É pecado Eu quero que você volte para casa hoje E comece a aplicar Ordem Desordem Ordem Desordem Ordem Desordem E aí você vai chegar nesse futebol Vai, vai chegar no time de futebol Tem gente aqui que joga peladinha Toda segunda e quinta E não perde um jogo Quarta e domingo E é um direito seu Mas criou desordem E se é desordem É pecado E se é pecado Vai roubar a santidade Da tua casa Amém queridos? Eu vou mudar de assunto Bate no seu peito Fala Eu estou entendendo tudo Moisés Você está ensinando a Bíblia para mim Moisés Eu estou entendendo tudo Moisés O segundo degrau da santidade Segundo o nosso Papa Bento XVI Primeiro você arranca os pecados O segundo degrau No lugar dos pecados Você precisa produzir virtudes Diga comigo Produzir virtude no lugar dos pecados Fala para quem está do seu lado Produzir virtude nos lugares dos pecados O que é virtude? É tudo aquilo que tem cheiro de céu Olha a carta de São Paulo Os Gálatas capítulo 5 Outrora vocês eram das trevas Mas agora vocês são da luz Outrora vocês eram homens velhos Mas agora vocês são homens novos As obras das trevas Abre aspas A desordem Fecha aspas Luxura Inveja Preguiça Partido Avareza Bebedeira Partido Ódios Mas agora vocês começam no processo de virtudes Longanidade Amor Paciência Brandura Perdão Pureza Santidade Simplicidade Tudo aquilo que tem cheiro de céu É virtude É como um processo de troca O sistema do mundo vai saindo E o sistema do céu vai entrando A mentalidade pagã vai saindo E a mentalidade do céu vai entrando O sistema da carne vai saindo E o sistema celestial vai entrando Então primeiro os pecados vão saindo E a medida que os pecados vão saindo As virtudes vão aumentando E você vai jejuando E vai orando E vai multiplicando E você vai melhorando E todo mundo quer ficar perto de você E os seus olhos começam a brilhar E aí o seu papo muda Aí as suas emoções se equilibram O nome disso é virtude E quem adquiriu virtude Está no processo de santidade Para aplaudir Fala para quem está do seu lado Arranca um pecado E põe uma virtude no lugar Qual é o maior problema Que nós temos hoje Dentro da igreja católica Todo mundo acha que para ser santo É só parar de pecar Não Se você parar de pecar Você não é santo Você virou uma pessoa normal Sem pecado O santo é aquele que Além de parar de pecar Entrou no sobrenatural Ele começa a viver nessa terra As coisas que ninguém vive Mateus capítulo 7 Se uma coisa te leva a pecar Arranca Porque é melhor você Entrar no reino Faltando um pedaço de um membro Do que ir em corpo inteiro Para a perdição eterna Por isso se alguém bater na sua face Oferece a outro Nome disso virtude Se alguém quiser que você anda mil passos Anda dois mil Nome disso virtude Se alguém quiser roubar sua capa Dê a púnica também Nome disso virtude Orai por aqueles que te amaldiçoam Nome disso virtude E abençoai aqueles que te perseguem Nome disso virtude E assim sereis chamados Filhos do Deus vivo A santificação passa pela virtude Sacode quem está no seu lado E fale Você está entendendo Ou você morreu Só que aqui nós estamos com um problema Me pergunta qual é o problema Abre a boca Me ajuda Me pergunta qual é o problema Ai Moisés Eu queria que você orasse por mim Meu marido foi lá no crescer Tudo bem que ele é um homem de Deus Né Moisés Vai a missa Pagodismo Mas aqui em casa Ele é bruto Ele é grosso Ele não leva um café na cama Ele não dá um buquê de flor Ele não diz que ama Ele não tem paciência O que que eu faço? Não sei Porque o seu marido Está no processo contrário A santidade Eu preciso pegar o telefone E ligar agora Lá na tua casa E perguntar para as pessoas Da sua casa Quem é você? Se você ligar para a minha esposa Agora E ela dizia assim Ué graças a Deus Né Em vista do que Moisés era Melhorou muito Louvado seja Deus Mas tem muita coisa Para mudar ainda Eu parei de pecar Mas eu não sou uma pessoa virtuosa Mas se você ligar para a minha esposa E ela dizer Eu louvo a Deus Por ele estar indo crescer Porque depois que Jesus Entrou na vida dele Ele não bebe mais Não prostitui Não é pagão Ele não está vivendo com amigos Do mundão Mais do que isso Ele é carinhoso Ele é apaixonado Ele é romântico Ele é caseiro Ele brinca com as crianças Ele está com a gente Ele gera segurança Tanto é que quando ele sai A gente não quer que ele saia Então eu entrei Num processo de virtude A virtude é o cheiro do céu É o cheiro da eternidade Todo mundo quer ficar perto De alguém virtuoso Quem é virtuoso É uma espécie de um imã Que vai atraindo as pessoas Congregando as pessoas É um processo avassalador Que acontece dentro da alma Do ser humano Fala para quem está do seu lado Não adianta só parar de pecar Fala para quem está do outro lado Tem que produzir virtude no lugar Esse é o problema Meu nome é Moisés Eu não bebo Eu não fumo Eu não assisto novela Eu não sou adúltero Uhul Eu só parei de pecar Mas se eu não for um pai melhor Um marido melhor E deixar todo mundo na minha comunidade Encantado pela minha pessoa O processo de santificação Ficou parado no meio do caminho Porque não adianta só parar de pecar Precisa no lugar de cada pecado arrancado Produzir uma virtude naquele lugar Dá um glória a Deus Quem está me ouvindo E quem está entendendo o processo Fala para quem está do seu lado O trem está feio para o seu lado Eu trabalho há 22 anos Com dependentes químicos Acho que eu disse para vocês ontem Que lá na minha fazenda Passaram 3 mil homens Já para se recuperar da droga Por causa desse trabalho Que eu tenho com dependentes químicos De vez em quando Eu preciso dar uma palestra Nesses grupos de apoio Só que às vezes é estressante De repente naquela noite Antes da minha palestra Vai ter um depoimento Uhul Chega lá o senhor Pedro E o senhor Pedro diz Meu nome é Pedro Podem me chamar de Pedrão Eu tenho 20 anos Que eu não bebo mais 10 meses 7 dias 47 minutos E 3 segundos Todo mundo Ei Pedrão Pedrão Quando o Pedrão Acaba de falar A mulher do Pedrão Me chama e fala É verdade Só que ele tem amante É verdade Ele trata a gente Como um cachorro Era melhor que ele bebesse Porque pelo menos A gente justificava O mau caráter Do homem que eu tenho Dentro de casa Pedrão parou de beber Mas não tem virtude Pedrão parou de beber Mas não tem virtude E sem virtude Não tem santidade Sem virtude Não tem santidade Sem virtude Não tem santidade Precisa largar a bebida E aceitar a paciência Precisa largar o cigarro E aceitar a virtude Se você não colocar Uma virtude No lugar do seu pecado Você não será santo Alguém está me ouvindo Ou não está me ouvindo Pessoa teimosa Não é virtuosa Pessoa arrogante Não é virtuosa Pessoa vaidosa Não é virtuosa Pessoa pirracenta Não é virtuosa Não aceita ser corrigido Não é virtuosa Mimizenta Não é virtuoso Fecha sua cara Olha para quem está do seu lado e fala Até parou de pecar Mas continua não prestando do mesmo jeito Eu estou parafraseando o Papa Bento Diga comigo O primeiro degrau Nossa, que vontade de ir embora Não me chame para voltar Não me chame para voltar Diga comigo, primeiro degrau Arrancar os pecados Segundo degrau Colocar uma virtude no lugar Arrancar pecado e produzir virtude Arrancar pecado e produzir virtude Agora a gente entende Jesus dizendo Que seu sim seja sim Que seu não seja não Você vai dizendo não, não para o pecado E sim, sim para a virtude Você vai recebendo uma coisa e expulsando outra Recebendo uma coisa e expulsando outra É um processo maravilhoso de troca Quem me ouve diga amém Amém E o terceiro é manutenção de valores Diga comigo Manutenção de valores Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo De um lado e do outro Manutenção de valores Me pergunto o que é manutenção de valores Prestes a casar Casamento marcado Chamei a minha esposa Sentei ela na cadeira E disse em primeiro lugar na minha vida é Jesus Em segundo lugar na minha vida é Jesus Em terceiro lugar na minha vida é Jesus E o dia que você cair na besteira De ter ciúme Porque Jesus é o dono do primeiro lugar Eu vou fazer uma escolha E se eu tiver que fazer uma escolha O pé na bunda vai ser em você Você está entendendo ou não está entendendo? Ela falou sim, eu estou entendendo Por que que eu tenho 21 anos de casado Duas filas de 18 E a gente vive um casamento maravilhoso Porque antes de casar eu deixei claro Os meus valores não estão à venda Antes dela chegar na minha vida Jesus já era o Senhor Então a hegemonia é dele A glória é dele A honra é dele A majestade é dele Tudo é dele Ah Moisés, eu quero ser santo Eu quero ser santo Mas aí aparece uma namoradinha Aparece um namoradinho E aí então ao invés de você colocar a pessoa No processo da santidade Você some do crescer Você some da comunidade Você some da renovação carismática Porque agora está namorando Não é Moisés? Você sabe que ciclano Depois que começou a namorar Desapareceu Desapareceu Porque vendeu os valores Desapareceu Porque vendeu os valores Desapareceu Porque vendeu os valores Se alguém tem que sair da sua vida É a outra pessoa Não é você que tem que sair Porque quando a pessoa entrou na sua vida Você já tinha valores E valores são inegociáveis Eu tenho vontade de ficar trancado Num quarto Cinco minutos Com esse bando de pirralhos Que foram criados na igreja Fruto de novena Fruto de joelho da mãe E agora entra na faculdade E chega lá Todo mundo declara que agora é ateu E começa a falar mal da igreja Bando de miseráveis Porque quando eu entrei na universidade Eu incendiei a universidade Quando eu for fazer o curso do Senai Eu montei um rosário no Senai Valores 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 são inegociáveis Jesus falou de que vale o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a vida eterna Não é você que se corrompe na faculdade É a faculdade que se dobra Diante dos seus valores Então aqui no meio de nós Tem gente que começou a fazer unha Num salão E agora você se perverteu Mal influência do salão Troca de salão Mas não vendo seus valores Eu fazia barba num salão Que ficava cheio de homem Até eu descobri que ficava cheio de homem Porque tinha revista pornográfica Dentro do salão Chamei o dono do salão Católico E falei Ou sai revista pornográfica Ou saiu A revista não saiu Saiu eu Porque os meus valores Não são negociáveis Em barbearia Vale a pena você mudar o seu salão Vale a pena você mudar o seu salão Mudar a barbearia Vale a pena trocar o chip do seu celular Vale a pena cancelar redes sociais Vale a pena mudar o caminho de volta Depois do trabalho Vale a pena não mais jogar futebol Com aqueles amigos Que depois do futebol vai rolar cerveja Mulher e motel Para que os seus valores Não estejam A venda Mantenha os seus valores Brigue pelos seus valores Lute pelos seus valores Quando eu coloquei minhas filhas Numa escola católica Eu já cheguei com os dois pés E briguei nessa escola Para tirar Halloween da escola Foi eu que briguei Para tirar bebida Lá no forró da escola Foi eu que comecei A ditar ordem Dizendo esses são os meus valores Esses são os meus valores E a minha denúncia é essa Essa católica aiada Que vive pedindo oração Para a família Mas é só alguém gritar E você já nega os seus valores Você tem vergonha do evangelho Por isso que a palavra de ordem Hoje é A sua família vai ser vela para o mundo Vai ser luz para o mundo Nós vamos inflamar o mundo Incendiar o mundo Pelo poder da nossa santidade Dos nossos valores Dos nossos preceitos Das coisas que nós acreditamos Diga comigo Arranca os pecados Produz virtudes E mantém valores Segundo o Papa Bento XVI Se você fizer isso O resultado final Da sua família É santidade E ninguém segura você Reveja as coisas Que você assiste Você que ainda É viciado em novela Você está com problema Seus valores Já foram para o pau Há muito tempo Você que ainda Gasta tempo Com reality show Você está Totalmente Perdido Da silva sauro Você está Desgovernado Você que vive o tempo inteiro Em rede social E não tem foco Você que não é capaz De passar a fazer a unha Num outro salão Porque o salão Que você vai É feminista Toda vez que você vai lá O papo te corrompe Você volta de lá Ruim Mas semana que vem Você faz unha No mesmo salão Porque você não quer Brigar pelos seus valores Você que mantém Um namoro Pecaminoso Vocês estão Indo para a cama Vocês estão Comungando em pecado Porque você não tem Coragem De acabar Com essa bagaceira Desse namoro Do cão Para continuar Vivendo os valores Que você Aprendeu Dentro do crescer Nos últimos anos Quais são Os seus valores Eu não sei você Mas para mim Valor tem preço de sangue Até a pandemia Eu gostava De jogar bola Até o dia Que começou Um papo estranho No futebol E era o povo Da igreja Aí eu fui jogar Futebol Na terça-feira Fiz dois gols Na outra semana Fiz dois gols Gordinho Fazendo dois gols Assim Falei Eu quero Que a minha esposa Vai Porque qual Que é o sonho Do gordinho Fazer dois gols Olhar para que bancada Fala Que o futebol Que o futebol Que o futebol Não era um ambiente Legal para levar As mulheres O Espírito Santo Baixou em mim E eu falei Se o ambiente Do futebol Não cabe A minha mulher Também não cabe O marido dela Acabou 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 Vai fazer Cinco anos Que eu não jogo bola Mas eu não vendi Os meus valores Meu tempo acabou Bando de falsos Diga comigo Arrancar pecados Produzir virtudes E manter os valores Segundo o Papa Bento XVI Fazendo assim A sua família Será santa E nós vamos Como uma vela acesa Incendiar as famílias Do mundo inteiro Pelo poder Da santidade Amém Viva a família Viva a santidade Dá um abraço Quem está do seu lado E fala Vamos filho